E agora, pra cantar aqui pra gente... Quem? Quem? Ele! Quem? Quietinho de paz! Vai, quietinho! Que leu som! Pode aumentar aí! E aí, gente! Tô chegando na tua aqui Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela E aí, gente, eu também tô chegando Tô logindo de deixar sozinho Tô levando o beijinho Pra mim, sem gente, tem um pedido E o Fabinho Tá tipo lindo, me leva ao sax E a festa vai voar, até tarde Me avisa o chãozinho Que ainda não é a vontade Vai, vai, vai Fabinho na corração Vem, 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 te avançando Sabando e fazendo grande carnaval Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, vem vocês! Vem vocês! Canta comigo que eu vou dançar! E... Deixa o livro de meu irmão Sács que a festa vai rolar até tarde E avisa o chãozinho que nem dá nome à vontade Vai ficar legal Pacote da colabina vai gastar Vem frente à lanchante E sabendo que você é mulher de carnaval Vai ficar legal Vem com o beijo da sua missão Vem com o beijo da sua missão Vai ficar gostoso E quando chega no pedaço, todo mundo quer mexer Sendo menininho, eu sou pra madro e você O seu xingado é muito especial E deixa a galera no maior gastar Quando chega no pedaço, todo mundo cheio E a inimiga, só que a madro e você O seu xingado é muito especial E a galera não vai alistar Eu quero ver, eu quero ver A sua galera requebrando pra madrê Eu vou dançar, vai vocês Vem pra cá, balança Olha o carioca que já vai rir lá E quando chega no pedaço, todo mundo quer mexer Sendo menininho, eu sou pra madro e você O seu xingado é tão especial E deixa a galera no maior gastar Quando chega no pedaço, todo mundo quer mexer Sendo menininho, eu sou pra madro e você O seu xingado é muito especial E deixa a galera no maior gastar Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrando pra madrê Eu quero ver, eu quero ver A sua galera requebrando pra madrê Obrigado, gente! Obrigado, Catinho Obrigado pela sua presença Pode sentar aí no banquinho Obrigado, gente! É o seguinte Obrigado, gente! Obrigado! Obrigado, Catinho